Olá pessoal, eu estou aqui com mais um unboxing e desta vez o que é que vos tenho para mostrar? Temos então aqui um smartphone bastante interessante da BQ, o Aquaris X5 Plus. Como podem ver pela caixa, ele tem uma apresentação bastante interessante e já pela caixa podemos ver algumas características. Temos um ecrã Full HD de 5 polegadas, vem com Snapdragon 652, o GP1 é um Adreno 510, temos sensor de impressões digitais, NFC, 4G e temos 2 GB de RAM e 16 GB de RAM. Portanto, vamos olhar para um equipamento com umas características bastante interessantes. Vamos então ver o que é que podemos encontrar dentro da caixa. Vamos ver se consigo tirar isto aqui sem problemas. Dentro da caixa vamos poder encontrar o manual de instruções, vamos poder encontrar uma pequena peça para depois podermos inserir os cartões e também é possível encontrar em termos de acessórios um cabo. Passando então aqui para o telemóvel, como se pode ver ele tem um aspecto vaso e depois na parte da frente podemos ver aqui que temos o símbolo da BQ, temos aqui a indicação dos dois botões que existem, por baixo temos a entrada micro USB, aqui a coluna de som, o microfone, em cima temos a nossa câmera frontal e por cima temos a entrada jack e outro microfone. Na parte de trás então temos o nosso sensor de impressões digitais, a marca BQ, o nosso flash dual LED e a câmera em cima. Dos lados podemos ver então que temos aqui o botão de energia, o botão de volume e aqui uma slot que será para o cartão. Como se pode ver podemos meter aqui um cartão SD. Do outro lado temos só uma slot, que será para dois nano SIMs. Portanto deste lado é slot dos cartões SIM e deste lado é slot do cartão SD, o que é bastante positivo, podemos ter dois cartões SIM e um cartão micro SD. Basicamente em relação ao unboxing é isto, eu vou experimentar ligá-lo, não temos assim mais nada a acrescentar, vou experimentar ligá-lo e vamos ver como é que ele se comporta. Já liguei e já vi que também temos aqui um LED de notificações. E como se pode ver já temos aqui o menu inicial. Vou só passar os passos todos, só para vermos. Depois de mais tarde trato destas partes. Aqui como se pode ver já temos aqui o telemóvel pronto para ser utilizado. Ele está quase sem bateria, portanto 30% de bateria vou ter que carregar para poder fazer o resto dos testes. Mas podemos ver que tem um comportamento bastante rápido. Jogo que não seria de esperar outra coisa. Podemos ver então que temos cerca de 10 GB livres, um pouco mais. Vem com o Android 6.0.1. E podemos ver aqui que temos 2 GB de RAM. E posso ver já assim. A primeira vista parece que tem uma câmera interessante. Mas depois mais para a frente iremos fazer mais testes. Espero que tenham achado assim interessante o unboxing. Previamente vou então fazer a análise e os testes. Qualquer questão como sempre deixem nos comentários. Subscrevam que andam para continuar a receber novidades. E até à próxima. 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 E até à próxima.